Saladas e frutas para as mulheres e churrasco para os homens. Alimentos leves combinam com elas? E já os alimentos pesados combinam com eles. Agora, será que tá correto isso, César? Olha, não sei. Eu tenho minhas dúvidas, Tiziane. É, a gente tem TPM, né? A gente tem aquela... A gente? Não, a gente... Nós, mulheres, temos TPM. Agora, será que os homens precisam comer mais do que as mulheres? Eu acho, eu acho. Eu sou comilhão, eu sou comilhão. Vamos descobrir juntos, então? Vamos. Agora. Eles têm fama de comer de tudo e muito. Nós, homens, gostamos mais de uma fritura, uma proteína, um churrasco, uma pizza. Tô rindo, né? Já elas seriam mais seletivas e saudáveis. Eu gosto muito de salada. Não engorda, pra começar, né? E é bom pra saúde. Mas não resistem a um docinho. Todo dia eu como doce. Será mesmo que é sempre assim? Ou não passa de um clichê? Existe diferença na alimentação de homens e mulheres? Que existe a diferença na proporção dos alimentos. Assim, o homem, ele tem uma necessidade de proteica, uma necessidade calórica um pouco maior que a mulher. Você sabe quanto o homem deve comer por dia? E a mulher? Todo mundo vai dizer, depende do trabalho, da atividade física, de quanta energia cada um gasta. E tá certo. Mas tem um cálculo que é feito pra quem não quer perder peso nem ganhar. Pra ficar assim, estável. É desse jeito. Pra cada quilo que a gente tem, é preciso consumir 30 calorias por dia. Aí tem que fazer a conta. Em geral, o homem é mais pesado, tem mais massa muscular. Desse lado da mesa, está a refeição dele. Ao longo de 24 horas, um homem de 80 quilos, por exemplo, tem que consumir 2.400 calorias. Tem até pizza aqui, mas é pra consumir 24 horas, né? De uma vez só, não. E uma mulher de 60 quilos? Precisa de menos. 1.800 calorias. Essa outra parte da mesa aqui. Outros fatores biológicos também podem influenciar na hora de montar o prato. Em especial, os hormônios. A dopamina ajuda a aumentar a atenção e traz uma sensação de energia, disposição. Por isso, os homens tendem a ir em busca de alimentos que estimulem a produção desse hormônio, como carnes e gorduras. Existe a questão fisiológica, que o homem necessita mais proteína. É interessante, principalmente, pra manter uma porcentagem de massa magra, de musculatura maior que o homem tem. Já para as mulheres, a serotonina é que tem influência maior no equilíbrio do organismo, trazendo bem-estar e bom humor. Alimentos com açúcar ajudam a estimular esse hormônio. Alivia aqueles sintomas de irritabilidade, mau humor, habilidade emocional. A influência dos hormônios não para por aí. O homem tem, principalmente, testosterona, que é um hormônio que aumenta a massa magra, a musculatura. Ao mesmo tempo que a mulher tem mais na composição hormonal dela o estrógeno e a progesterona, que são hormônios que tendem a aumentar mais a retenção de líquido e aumentar a porcentagem de gordura corporal. Mas quando entram na menopausa, em média depois dos 45 anos, as mulheres têm uma queda nos hormônios estrógeno e progesterona, o que pode provocar perda óssea. Por isso, elas devem reforçar o consumo de cálcio. As diferenças na alimentação podem estar ligadas também a fatores sociais. Eles precisam manter a força, uma ideia que vem lá dos nossos ancestrais. Eu não vivo sem comer carne, não. Eu achei que nem aquele ditado de vô, né? Você tem que comer carne pra ficar forte, crescer sadio, né? Dá energia, fica forte. Já elas, muitas vezes, sofrem com a pressão para manter o peso. Algo que tem tudo a ver com a vida moderna e até mesmo com a influência da publicidade. Eu como o que eu quero na hora que eu achar que é legal comer. Eu não consigo fazer dieta, eu não consigo ficar sem comer nada. Então eu como, quer gostar de mim desse jeito, gosta. Se não quer, não gosta. Mas nada de generalizar. Hoje em dia, o que todo mundo busca mesmo é uma alimentação saudável. O nome dela é Beatrice Fontoura. Aos 26 anos, coleciona títulos de beleza. Miss Goiânia, Miss Goiás e desde junho é a Miss Mundo Brasil. Em dezembro, ela vai representar o país no Miss Mundo 2016 nos Estados Unidos. E apesar de se preocupar bastante com as medidas, ela não resiste a uma tentação. Eu não nego o doce. Me deu vontade, eu como, sem culpa. Diante de uma mesa assim, farta de delícias, é mesmo difícil. Tudo aqui foi feito pela doceira Sarah. Confeitaria é uma paixão, né? A gente faz parte de celebrações na vida das pessoas e isso é muito legal. Mas não é só nas festas que a Beatrice tem vontade de comer doces. Na TPM, porque é quando eu como muito doce. TPM, a famosa tensão pré-menstrual, aumenta a vontade de comer doce. Mito ou verdade? Verdade. Durante o período pré-menstrual, o nível de serotonina no cérebro das mulheres cai. A serotonina é a substância responsável pelo prazer e bem-estar. Essa queda da serotonina gera uma procura de alimentos que aumenta a serotonina. E são principalmente carboidrato e amido. Só que para ser mais rápido e eficiente, elas acabam optando por carboidratos simples, diretos como açúcar. E o especialista alerta. Açúcar pode viciar justamente por causa da sensação de prazer. Beatrice adora sobremesas de sabor suave, delicado. Tem algum doce que você goste mais? Eu gosto muito do cheesecake porque ele não é tão doce. E também não dispensa brigadeiros. Hoje, vai provar um de chocolate belga. Hoje eu tô numa onda, assim, desses brigadeiros diferentes, brigadeiro gourmet. O seu segredo é você ir em doces menores. Pra ela, comer um docinho de vez em quando diminui a ansiedade e alegra a vida. Doce dá um pique, assim, né? Dá um sorriso. Você tá sorrindo. Eu tô sorrindo, né? Porque eu comi um docinho aqui e fiquei feliz, né? É bom, né? Treinos intensos que exigem muita energia. O Felipe sertanejo é lutador e, por isso, investe numa alimentação reforçada, com muita carne. O Felipe gosta tanto de carne que, quando ele vem à churrascaria, o pedido dele é especial. Aqui a gente tem 1,2 kg de carne vermelha. Pra ser mais específico, é contra filé. Você vai encarar tudo isso. Olha, Camila, eu como um bom carnívoro faria esse grande esforço, né? Vai tudo. Vai tudo. Há registros de que a carne entrou na dieta dos nossos ancestrais há pelo menos 2 milhões de anos. Ajudava a fortalecer os homens que saiam pra caçar e pescar. Quantidade de ferro, quantidade de vitaminas e o valor, a qualidade da proteína da carne vermelha também é muito boa. Os homens precisam consumir mais carne do que as mulheres. Mito ou verdade? Verdade. Geralmente, uma porção menor de proteína pra mulher, pelas necessidades proteicas dela de uma maneira geral. E o homem, por ser mais pesado, por ter uma massa magra, uma massa corporal magra, maior do que a mulher, necessita de um pouco mais de proteína. Então, vamos preparar esse almoço do Felipe. O churrasqueiro corta e tempera a carne. Depois, coloca o filé na grelha. O seu treino é muito intenso. Você treina pelo menos 4 horas por dia. 4, 5 horas por dia. Tem que ter sustância. Tem que comer o nosso indicar, né? Essa aqui é bom que eu já comulo, dá pra treinar, fazer os 3 treinos no dia. Pra saber quanto se deve comer de proteína, basta fazer uma conta simples, que vale pra homens e mulheres. Você deve multiplicar o seu peso por 0,8. Uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, precisa comer 56 gramas de proteína por dia. Um bife de contrafilé como este, por exemplo, tem mais ou menos esta quantidade. Agora, como qualquer outro alimento, tomar cuidado com o excesso. Mas acho que essa refeição do Felipe extrapolou um pouco a cota. Isso aqui não é exagerado, não? Não, isso aqui pra mim não. Não, tô brincando. É 1,2 kg, acho que ela dá uma encolhida, né? 900 gramas. Mas eu acho que dá pra encarar. Então, bom apetite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.